Fala galerinha do meu canal, cheguei aqui para mais um vídeo. Olha só galera, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, né? Apesar de eu já ter feito o vídeo explicando os cuidados do conche, né? O conche pierce. Porém, nesse vídeo aqui, eu quis deixar ele somente para isso. É um tutorialzinho, tá? Que vocês pedem muito. Ah, grava vídeo mostrando como que faz a limpeza do pierce. Isso mesmo! Aproveitando que eu fiz o pierce no conche da Micaela, né? Quem viu, quem não viu, eu vou deixar no cardzinho aqui, ó. Eu fazendo a aplicação no conche dela, isso mesmo. Faz alguns dias, né? Se não me engano, acho que não fez uma semana ainda que eu furei. Enfim, se for uma semana aí, é muito. Tá bem recente, tá? Então, se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir. Deixar nos comentários sua dúvida ou sugestão, tá? Então, se você tem essa dúvida, como fazer a limpeza. Eu vou estar fazendo a limpeza para demonstrar aqui para vocês, enquanto ela está no banho. Porém, não é necessário você fazer essa limpeza somente quando for tomar banho, tá? Mas, deixando bem claro, você tem que fazer essa limpeza duas vezes ao dia, tá? Então, bora para o vídeo após a vinheta. Então, galera, é isso, tá? Se você está ansioso para ver esse vídeo, me pergunta muito, tem muita gente que pede. Isso mesmo, eu decidi fazer esse mini tutorialzinho, tá? Detalhado, tá? Como que vocês devem fazer essa limpeza. Então, vem comigo. Bom, galera, olha só. Tem muita gente que pergunta também, Ô, Ká, tem que ser só com sabonete líquido? E não, galera. Vocês também podem usar o sabonete normal, assim, ó. Embarra, né? Como o sabonete líquido dela acabou, então a gente vai fazer com embarra, tá? Pode ser esse aqui também, ó. Sabonete de bebê, tá? Porque sabonete de bebê costuma ter sempre um pH baixo. Então, ele é recomendado. Então, primeira coisa, né, é lavar bem as mãos, né? Independente se você vai aplicar com cotonete ou não, tem que lavar bem as mãos, tá? Então, vou mostrar para vocês agora. Ó, galera, o primeiro passo é lavar bem as suas mãos, tá? Eu já lavei as minhas, agora a Michela vai lavar as mãos dela. Lava bem. Tem que lavar bem as mãos. Eu não tava as filetinhas. Vai, eu tô mostrando, não. Ó, lava bem as mãos, enfim, você já sabe. Ó, galera, vocês têm que fazer assim, ó. Deixar bem espumadinho na mão, tá? Ó, a Michela lavou bem a mão dela e esfumou. Aí, depois, vocês vão vir com o cotonete, ó. Pega aí. Isso, aplica bem a espuminha no cotonete. Tá, bom, vamos lá. Ó, galera, aí você vai passar o cotonete em volta, tá vendo? Ó, a Michela vai estar fazendo a aplicação, porque como eu tô filmando, eu não vou conseguir passar e filmar. Então, ela vai tentar demonstrar, ó. Você passa bem em volta, ó. Deixa a espuminha lá. Isso, agora passa atrás, então. Lembrando, não precisa machucar a mão em cima. Isso, ó. Isso, aí. Você dá uma erguidinha na orelha, ó. Passa em volta. Ó lá, isso. Como ela tá com o cabelo ali, tome bem cuidado com o cabelo, porque ele enrosca mesmo. Então, tem que tomar bastante cuidado. Ó, galera, ela tá passando em círculos, ó. Vocês estão vendo? Não tem a necessidade de você ter que puxar o piercing, empurrar pra frente, pra trás. Não precisa, tá? Vai passando em volta que a espuminha fica. Bom, vai fazer esse movimento até ficar espumadinho. Ó, galera, agora pra enxaguar, ó, é só jogar água direto no local, ó. Cuidado pra não entrar água dentro do ouvido e jogar atrás. Lembrando, água morna ou fria, tá? Porque ela aqui tá com água morna. Então, vamos que vamos. Aí, ó. Enxagou, pronto, acabou. Bom, galera, depois, ó, agora é a secagem. Vai lá, Miquela, ó. Pega uma gase, limpa e seca, ó. E fica... Só dá uma encostadinha, ó, uma pressionadinha, pra secar bem, bem leve, tá? Aí, galera, ó, seca bem à frente, levemente. Tá vendo? E depois, pega uma outra gase limpa e vai secar na parte de trás, ó. Aí, você pode erguer um pouquinho a orelha se quiser, se não, é só colocar ali por trás, ó. Bem devagar. E é isso, galera. Essa é a limpeza que vocês têm que fazer duas vezes ao dia, tá? É... Independente se é no conche, se é no nariz. Enfim. E é isso, galera, ó. Orelha sequinha, ó, limpinha. Esse é o passo, tá? Então, o próximo passo aqui seria o quê? A compressa. Porém, eu vou deixar a compressa pra um próximo vídeo, tá, galera? Bom, galera, é isso. A limpeza. Sempre que eu falo pra vocês, tem que fazer aquela limpeza, essa é a limpeza, tá? Porém, o próximo passo aí, após a limpeza, seria a compressa. Que seria ou a compressinha morna ou a compressa gelada, né? A morna, eu já ensinei aqui, já fiz um tutorial, já ensinei a mornar, já ensinei a aplicação. Então, no próximo vídeo, eu vou passar pra vocês a compressa de soro gelado, tá? Eu iria juntar tudo nesse mesmo vídeo, porém, vai ficar muito grande e tal. Então, assim, até pra editar, um vídeo muito longo, acaba dando mais trabalho. Então, eu vou deixar a compressinha geladinha pro próximo vídeo, tá? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. É um mini tutorial aí de como fazer a limpeza no conche pierce. Como eu falei, essa limpeza pode ser no conche, no tragos, no hélix, enfim. Em vários locais. É dessa forma que vocês têm que limpar. Vocês viram? É bem simples, tá? Quando você passa o cotonete com aquela espuminha, né? O que que acontece? É ali que você, conforme você tá passando em volta, que você remove toda aquela sujeira que tá lá. Porém, tem que passar sempre levemente e sempre com água morna, porque a água morna, ela vai fazer amolecer todas as casquinhas e todas as sujeiras que tiver em volta. E limpa bem, galera. Apesar de parecer que não, limpa muito bem. Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. E aguardem aí o próximo vídeo, fazendo um tutorial aí, ensinando vocês a fazer a compressa geladinha, tá? Que essa compressa gelada, ela vai servir pra inchaço, né? Pra dor. Como a Micaela tá com pierce recente, o pierce dela tá um pouquinho inchadinho e ela tá sentindo um pouquinho de dor, tipo, latejando. Então, vai ser ótimo fazer a compressa gelada e mostrar aqui pra vocês, tá? Então, vai ficar pro próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.